Clitóris sensível após o orgasmo. O que fazer? Olá, eu sou a Samagra. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas vezes, quando a mulher alcança o orgasmo, o clitóris fica sensível e daí ela não quer mais estímulos, quer parar. E isso faz o quê? Com que ela perca potência orgástica, né? Que ela não explore todo o potencial de orgasmo, de prazer que ela pode vivenciar. O que fazer, então, se ficar muito sensível após o orgasmo e o clitóris? No tantra, a gente tem uma técnica, tá? Quando a gente faz a massagem Yoni, que é a massagem ali na região da vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, os estímulos no clitóris, eles acontecem normalmente na fase mais orgástica com um vibrador. Então, quando a gente usa o vibrador, a gente não usa na glândia, a gente usa na lateral do clitóris, tá? Quando fica, quando ela tem um orgasmo, o que a gente faz? A gente muda o vibrador pra outra lateral, tá? Então, esse é um dos caminhos para que ela consiga sustentar alto nível de prazer. Mas pode ser que ela alcance esse orgasmo um passo antes, naqueles momentos onde estamos estimulando de forma manual o clitóris e ainda não houve a utilização do vibrador, né? Então, se eu tô estimulando o clitóris dos dois lados simultâneos e esse clitóris ficou sensível, então agora, tecnicamente, eu não posso tocar no clitóris porque ele está sensibilizado. Tem dois pontos aqui importantes. No Tantra, a gente não estimula a glande do clitóris, tá? A gente estimula o corpinho. Então, se você está estimulando a glande, esfregando assim ou esfregando pra cá, o que acontece é que essa região vai ficar mesmo muito sensível. Então, esse não é o jeito certo de se estimular. Você tem que estimular o corpinho. Então, pode ser que só o fato de você estimular o corpinho, ao invés de estimular a glande, ela já consiga permanecer recebendo estímulos de forma prolongada. Mas se mesmo assim ela sentir que está muito sensível, o que você faz? Você dá um passo antes. Como assim um passo antes? Então, ao invés de estimular o clitóris, você pode, por exemplo, estimular os grandes lábios, estimular a vulva, estimular ali a região da entradinha do canal vaginal. Inclusive, a gente tem duas glândulas super importantes pra mulher, que em cima tem a glândula de skinny, embaixo tem a glândula de bartolim, tá? A de cima ajuda na questão da ejaculação feminina e a de baixo ajuda na lubrificação. Então, você pode ficar fazendo movimentos circulares pra cima e pra baixo na entradinha do canal vaginal. Você pode fazer estímulos no corpo, deixar ela relaxar um pouquinho, né? Antes de voltar os estímulos. Ou se for no caso da masturbação, você pode tocar no seu corpo de outras formas, sem ser focado no clitóris e depois voltar a receber estímulos, tá? E se tiver muito sensível, ao invés de fazer o estímulo focado ali no corpinho do clitóris, você pode fazer mais na região dos grandes lábios ou da vulva. Porque conforme você vai massageando essa região, você vai estar estimulando indiretamente o corpo do clitóris. Então, você vai ali massageando aquela região e conforme for acessando esse processo de excitação, você vai conseguindo voltar sutilmente para o clitóris. Em vez de fazer movimentos com pressão, faz só um carinho, né? E aos pouquinhos vai voltando a intensidade, tá? No Tantra, nós fazemos isso. Por quê? É como se fosse um treinamento para sustentar altos níveis de prazer. Então, imagina se você vai treinar musculação. Daí, você não vai conseguir, tipo, ah, eu sou sedentária, eu não vou conseguir pegar 5 quilos. Mas, de repente, eu vou começar com 1 e conforme eu vou recebendo, praticando, né? Pegando 1 quilo, de repente, numa outra semana, eu consigo pegar o de 2. De repente, depois de algumas semanas, eu consigo pegar o de 3, né? E eu vou conseguindo aumentar gradativamente. Então, pensa no Tantra como um processo. Se você começar a não parar os estímulos após o primeiro orgasmo e seguir estimulando, o seu corpo, ele vai começar a se fortalecer para sustentar altos níveis de prazer. E a experiência de múltiplos orgasmos, de múltiplos hiperorgasmos, né? Porque são orgasmos que se expandem para o corpo todo quando você estimula, faz técnicas corporais também, não só genitais, você tem um nível de êxtase de prazer surreal, que vale muito a pena você conhecer. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre Tantra, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra Conexão Orgástica. São vídeo-aulas com todo o passo a passo das técnicas, em pessoa de verdade, em genital de verdade. Então, vou deixar o link do meu curso online de Tantra Conexão Orgástica aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!